Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês E o vídeo hoje, galera, pra galera que tava pedindo muito, aí ó Free Firezinho, mano, que tá configurando a Sense Se você é novato, chegou aqui no vídeo por causa do título E pra quer ver como é que você vai configurar a sua Sense Aqui no Free Fire já se inscreve e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando que pela parte da manhã eu tô trazendo vídeo de GTA Online E você que curte GTA Online e quer saber aí os macetes do GTA Online Só se inscrever também que todo dia de manhã eu trago aí as localizações diárias Mas fora isso, galera, vamos lá então pro que interessa aqui é o nosso Free Firezinho no emulador Vamos ver aqui, ó, ó como é que tá minha Sense aqui, deixa eu ver Ih, peito que chega, grudou Vamos ver aqui, ó, grudou de novo, peito, eita Grudando, hein, mano, esse aqui, essa Sense tá capada, hein, ó Vamos ver aqui com a P40 Nossa, só peito, hein, galera Ó, um capa Vamos arrumar isso então agora, galera Primeira coisa que você vai fazer, baixou seu emulador, tá Liberar a setinha do mouse, eu tô aqui com ela, eu quero liberar Se o seu comando tiver tudo padrão, é F1, beleza? Aí soltei aqui a setinha pra mim poder configurar No emulador, galera, a versão que eu tô usando é a 5.9.31018 Vou tá mostrando aqui, ó, configurações Ó, aqui em cima, na parte de cima aqui, ó, configurações Tá? Vai abrir isso aqui, ó, a minha configuração que eu tô usando, ó 7.000, alta performance, tal, tal Mas não é sobre isso aqui, o vídeo Vem é sobre a sensibilidade, só vou mostrar aqui A versão que eu tô usando 5.9.31018N32, beleza? Pronto, agora vamos pra sensibilidade Como que eu configuro a sensibilidade aqui do emulador? Primeira coisa, vem aqui Nas configurações do Free Fire Vai aqui em sensibilidade E zera tudo aqui, tá? Zerei E agora sim, vamos configurar Controle padrão, HUD padrão na tela Vem aqui nesse tecladozinho Tem aqui, ó, controle do jogo Aqui você vai clicar nele com o direito, beleza? Com o botão de mira E ele vai abrir assim, ó Pra você fazer o mapeamento da tecla, beleza? Então, vamos mapear aqui dentro já Com essa tela aqui mesmo O que a gente vai fazer? Suspensão do mouse é esse F1 que tá aqui Aqui tá o botão de tiro Às vezes não clica, é legal Porque o botão de tiro tá torto, tá vendo? Então eu tenho que clicar Puxar pra cá mais pro meio Puxa mais aqui pro meio São dois botões aqui no de tiro, tá? Esse que é todo branco E esse aqui do tiro Não exclui nenhum Só puxa pra cá Ele só clica e puxa Beleza? Pronto, já tá ali no meio Vou alinhar aqui o tab pra mochila O 5 pra cá Esse aqui eu não vou usar Então eu vou fechar ele aqui Ok? O T eu uso aqui pra habilidade especial Aí você configura aqui as teclas De acordo com o que você usa O que você não usa Tira da tela, cara Pra não dar BO Pra não dar problema de ficar bugando Toda hora o analógico Esse V aqui eu não uso Vou deixar somente os que eu uso, tá? Então são esses aqui Pronto, aí E agora eu vou mapear Vou clicar aqui No soco Eu uso a letra E Vou tirar ali o 4 Vou pôr a letra E Aqui tá certo O 2 e o 3 O R pra recarregar Belezinha Pra suspender o mouse Eu não uso o F1, tá? Eu uso a letra Q Você vai pôr do jeito que você achar melhor pra você Ok? Coloquei assim Pronto Deixa eu salvar aqui Porque voltou pra cá Então vamos pôr aqui pelo HUD Vamos aqui no HUD Vamos aqui em Controles, tá? Aqui outra coisa que eu uso Também que me ajuda bastante É o slot de granada Eu sempre coloco o duplo Beleza? Aí vou em HUD personalizado E vou de novo aqui Clicar com o direito Aqui de novo No teclado Pra ele abrir assim Muito bem Agora tá faltando aqui Granada e gelo Então vou pôr aqui A minha granada Eu uso o botão do meio do mouse O clique do meio E aqui eu uso A letra G Pra granada Beleza? Esse modelo que eu tô usando aqui É o standard Quando você instala O seu emulador pela primeira vez Deixa eu salvar logo aqui Ele vem nesse formato aqui Ele vem no smart Que é esse aqui Tá vendo? Bem complicado, né? E eu prefiro o standard Que é assim Mais limpo Beleza? Então vou colocar aqui Agora aqui Deixa eu ver aqui O emote Eu uso o número 1 Pra abrir a rodinha de emote É por enquanto Esse aqui tá certo É isso aqui Beleza? Tá salvo aqui Meu HUD desse jeito Agora um pra sense Sense X Aqui ó X1 Isso aqui é a sense Pras laterais Pra você se mover Pros lados E a Y É pra você Subir o capa Pra cima e pra baixo Se tu gosta De arrastar bastante O mouse lá em cima Quando você vai fazer Aquele movimento de capa Se arrasta pra cima De uma vez A seta Você pode diminuir Isso aqui Ou aumentar De acordo com a sua sense Tá? Então vamos por Eu quase não movo o mouse Então eu uso aqui Bem alto aqui na Y Eu coloco aqui 1 Tem gente que usa Mais alto ainda Tá? Mas eu acho que a 1 É suficiente Pra mim 1.10 1.15 E na X Que é pra mover Pros lados Eu normalmente Coloco aqui 1.15 Tá? Esse aqui é a minha sense Que eu uso Calma aí Que ainda não terminou Galera Isso aqui é só pra mostrar Onde que você vai configurar A X e Y Beleza Fechei Tem uma configuração avançada Que eu vou estar mostrando agora Vamos entrar de novo Aqui no treinamento Vocês viram que Estava grudando muito o peito Não estava conseguindo Subir o capa Vamos ver agora Como é que está Agora Já mudei ali um pouco Deixa eu sair Esse aviso de treinamento Vamos ver Já subiu mais rápido Tá vendo? Já subiu bem mais rápido Eu mexi na Y Já subiu mais rápido Vamos com a desert Aqui Águia do desert Que a galera curte muito Jogar com a águia do desert Aí agora Com a águia do desert Já está passando demais Já Está até passando Já Não está Está passando Então vou ter que diminuir A sense Y Para longe Ela está um pouco melhor Mas para perto Ela estava passando muito Vamos ver Eita Está balançando E está passando Tá? Balançando É porque a minha de lateral A minha sense da lateral Ela está Muito Por isso que ela está balançando Quando eu subo Ó Passando Isso De acordo com o movimento Que eu faço aqui no meu mouse Para cima e para baixo Então está passando Então vou clicar de novo aqui Com o botão direito Aqui no controle do jogo E vou Diminuir aqui um pouquinho Que ela estava passando E aqui estava balançando muito Vou diminuir mais um pouquinho também Diminuir um pontinho de cada Vamos lá de novo Ó Passou ainda Nem saiu aqui o tiro Aqui já ficou mais ou menos Passou Tá é Crudou no peito Passou Nossa senhora Está horrível Mano Ó Passando Para caramba Agora vamos clicar aqui De novo Vamos baixar mais um pouquinho Tá E aqui Vou deixar por enquanto Permanecer isso aqui Vamos salvar E vamos ver lá O que que deu Calma É que eu também sou horrível De deserto Mas você já entendeu O que que eu estou falando Né galera Já deu de ter uma base O que que eu estou falando Ali sobre a ciência Aqui já grudou E aí você tem que achar A distância também Que você sobe capa Tá tremendo ainda Uma forma de 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 Vamos falar Uma forma também De você Ajustar A sense É você ficar de costa Para o boneco Aqui Você vai correndo Pula E gira Quando você pular E girar Você tem que parar De frente Para o boneco Isso aqui era uma forma Antiga que a gente Usava Para Olha aí Para 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 ajustar Você vem correndo Pulou Girou Aí eu errei o boneco Era esse aqui Beleza Pronto Dito agora Como é que faz Aqui a questão Da sense Por aqui Agora vamos Para o ajuste fino Tá Ajuste fino Você vai passar Um alza Aqui em cima Aqui da letra Aqui Onde está Aqui Você vai vir Aqui Nessa Traquinha Configurações Vai dar um clique Normal ali E agora Aqui a gente Tem um ajuste fino Onde você pode Pôr Tipo ali Você vira Que vai de 5 em 5 Aqui eu posso Pôr Um pouquinho mais 12 Aqui eu posso Pôr 4 E aí é um ajuste Mais fino Outra coisa É esse ajustes Aqui Por padrão Vem 16 450 Se você ver Se você estiver Jogando E perceber Que está dando Muito Muito analógico Ou seja Você está andando Do nada Esse indicador Aqui do analógico Vem parar Aqui no meio As vezes acontece isso Dependendo Da sua placa De vídeo Dependendo Do seu pc Pode acontecer Isso aí E aí O que você vai fazer Você vai vir aqui Nas configurações De novo Aqui é o teclado Com direito De mira Vem aqui Nessas configurações Aqui E você vai mexer Nesse ajuste Mas cuidado Porque esse ajuste Ele é muito Chato para configurar Então Se tiver 16 450 Tiver pouquinha coisa Dando analógico Beleza Dá de jogar Assim Se não tiver Aí eu vou passar Agora aqui Um ajuste Que para mim Foi um dos melhores Que eu tive até agora Esse arquivo aqui Essa configuração Vou deixar no comentário Fixado Que é esse aqui Propriedade 66.7 E x.30 Onde que eu vou colocar isso Aqui Propriedades Na x Y67.7 66.7 Então aqui eu vou colocar 66.7 E na y Na x Vou colocar 30 Aqui 30 Beleza E aqui No ajuste É 880 Opa Caminha Que aqui é falso Aqui é 880 0 880 66 Esse é um ajuste Olha para onde veio parar Aqui O botão Só que está errado Calma aí Que eu fiz errado Aqui 30 é embaixo E 66.7 Aqui em cima Eu configurei errado Não é ali Para ele ir parar Daquele lado Não Ele vai esperar Bem aqui Mais ou menos No meio Esse aqui Ele dá bem pouquinho Analógico Vamos fazer o teste E assim Fica um pouquinho Mais dura Aí você vai ter que Ajustar lá de novo Mas esse aqui Já melhora bastante Essa sense aqui Eu uso mais Para carapina Até porque Também eu não tenho O costume de jogar Com uma deserto Com a deserto Eu não sou bom De arma de um tiro Nunca fui Deixa eu ver O negócio é acertar A distância também Aí Viu Como já melhora E esse ajuste aqui Ele quase não vai dar Analógico Beleza Então é assim Que você vai configurar E comenta aí Deu certo Para você Ficou bom Não ficou Comenta aí Que a gente vai Estar tentando Te ajudar Beleza Então é isso Moçado Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Têm curtido o vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa a notificação Tamo junto Até nós Valeu Fui